Não faça mais porra. Não dropa o shield. Não resta antes de matar o último. Não compra o amigo porque tem dinheiro. É sim, agora e acabou. Me crucificar. Falar. Porra, isso aqui é consulta, não sei o que. Nem dá abertura, nem dá brecha. Não sei o que lá. Sua sorte é essa. Que tu tem proteção. Ai caramba, os malucos estão putos aí. Tô vendo a cara na frente aqui. Vai quebendo avião, mano. Marquei. Morre pra caralho, morri. Eu sabia, mano. O paranga. Se liga, eu tô em cima com proteção. Se você avançar, não tem o couro. Tem no outro. Tá, eu posso... Mano, tá muito na merda. Tô dronando aqui pra gente. Mano, tem cara no prédio. Paranga, vamo lá. P***, com pouca bala. Calma, não. Tem cara do lado. Tem cara do lado. Presta atenção, marquei. Tempo real, marquei. Não marcou. Não marcou. Paranga, não tem nada. Olha pra sua direita. Olha pra sua direita. Não, mas não adianta, paranga. Eu tô sem bala, carai. Tu não tá entendendo, irmão. Eu também tô sem. Tá, tô indo contigo. Quem quer... Caí, caí, caí. Sou eu, sou eu. Me ajuda aqui. O que você tá fazendo? Cadê o Cabritos, mano? Eu tô... Ele tá caído ali. Caralho, tem single sim. Essa arma é só single. Vem em mim, Skip. Vem em mim, Skip. Tem cara aqui nas costas. Aí, tomou. Essa arma é só single. Cara, eu acho hoje. Mano, meu... Ah, não. Cadê o Cabrito? Ele tava longe, mano. Não era pra tu ter saído. Era pra eu ter pego as armas ali. Não era pra eu ter ficado... Por que eu fui escutar, velho? Era eu pegar ali e pular. Eu pegava as armas dos três caras que eu dropei atrás. Você dropei eles atrás? Dropei. Drogou, ele já morreu. Já voltou. Não sei como assim, mano. O cara já morreu. Tô puto, irmão. Aquele é braço. É, provavelmente. Deixa eu ver. Tem gente do outro lado aqui. Porra, que merda, por que não subiu? Salve Skipula. Skip fora, ganha nessa porra. 9. Vamos. Ah não, eu vou tentar, meu Deus. Se eu morrer, que bem, muito obrigado por me salvar, viu? Vamos todo mundo lá na casa já. Peguei a caixa aqui, Skip, tava difícil. Pronto, peguei. Cabritinho, tô chegando aí então. Quase que eu caio. Tem cara? Vai ter. Quase que eu caio aqui, não. Não tem, mas vai ter aqueles caras. Ai, tomei. Tomei, tomei pra caralho, da frente. Sniper, não sei da onde. Lá da casa. Do S. Tá ruxando em você. Caralho, fudeu. Já derrubei um. Derrubou. Derrubei na caixa, na caixa. Derrubei na caixa. Derrubei na caixa. Ah, derrubei na caixa. Ok. A gente só fez o poder. Ahn, quem sangue? Pegou, boa. Eliminamos. Boa. Me dá calma. Eu dropo, eu dropo. Bora, 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 bora. Você tem shield, Cabrito? Ahn, shield. Tô com o chão. Pula ali e pega dois, ó. Ah, tá de helicóptero, Skip. Acabei de ver, mano. Marquei. Vocês tem bazuca pra matar ele? Não, 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 não. É o cara do contrato. Não, tem gente pra matar, ô paranga. Vai vir muita gente aqui. Aqueles caras todinho que estavam naquelas casas. Eu vou comprar vanda. Eles vão passar na esquerda ou na direita. A gente tá safe aqui. Eu vou comprar vanda. Chegou aí. Eu não acho que eles fightaram e os cara que sobrou é os cara que põe na caixa lá, não? Ah, eu não só adivinhei, meu parceiro. A gente pode tá marcando ninguém. Então pega aí. Então vamos no Felipe. Vamos matar o Felipe. O Felipe tá andando de helicóptero. Tá dando um... Ele tá andando de quê? Helicóptero. Então vai pegar a porra do Felipe agora. Por isso mesmo. Tá achando o quê, caralho? Todo mundo de quarentena preso em casa. Ele tá andando de helicóptero? Porra, vai matar o filha da puta e agora. Vamos. Ai, dá volta de helicóptero na casa do caralho. Ué, agora vamos no Felipe. Tem carro aí pra gente ir lá nele? Tá louco. Ah, vamos a pé. Quando a gente chegar lá a gente se vira, ó. Passa isso aí. Compra esse quebilocinha. Compra esse anime. Reanime. Compra reanime. Obrigado, Cabrito, por pensar em mim. E pedir pra mim comprar reanime. Dropa, dropa o dinheiro, Cabrito. Pra mim comprar reanime. Cabrito. Aí, ó. Toma aqui. Pega logo o meu. Compra aí na próxima loja da frente. Bora, aproveita que o Vant revelou que não tinha ninguém nos prédios pra gente fazer logo essa passagem. Passou. Bora, bora, bora. Filho da puta. Peraí, peraí. Fica reto. Vai reto. Eu vou atirar. Focara aqui em cima. Meu Deus. Morri pra caralho. Entrei. Não estou vindo. Não estou vindo. Não estou vindo. Não estou vindo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Meu bem. Ai, é pica porra. Que isso? É o pai jogando. É o pai puto. Ainda está vindo bomba. Que isso? É o pai puto. Ai. Da onde? Não sei. Ali, ali, marquei, marquei, marquei. Marquei. Vantei. Ele não apareceu de ponto. Vou pegar o contrário do lado aqui. Tá bom. Você foi pegar aqui, hein? Pega a caminhão. Pega a caminhão. Vamos pra cima do calentro. Calma, deixa por aí. Cadê o calentro? Cadê o calentro? Já vi. Aí, vou tacar a bomba lá. Taca. Taca tudo no... Pronto. Taquei bomba lá, avião. Que isso? Estou protegendo. Estou dando. Quase quebrou o colete. Ele está mirando em mim, tchau, mano. Quebrei o shield. Você gosta. Você gosta. Aqui, ó. Cara, eu não vou tacar não, mano. Tá mirando em mim. Aí, eu tomei um tiro. Pega a puta. Tá vivo. O cara vai sair aí. Mano, aqui na minha frente. Dois caras aqui, velho. Mano, eu tô caindo. Alguém me ajuda aqui. Me restitua aqui em cima. Ataca de precisão. Morri, velho. Ah, velho. Que bad, mano. Deu uma cara. Olha a puta. Ui. Caralho, o cara da de shield, mano. Que sacanagem. Morreu onde? O que, paranga? Fala. Pegou o dinheiro dele? Pegou o dinheiro do paranga? Não, não, não. Você morreu onde? Que prédio, paranga? Marca azul. Marca só azul. É lá que tu morreu? Foi. Tá lá em cima ele. É um de shield. Ah, não vai. Eu vou deixar ele, Shkibir. Eu vou morrer, caralho. Eu vou sair, mano. Eu vou dar aula. Tá ali, isso é arrombado. Ah, não. F***, p***. Deu aula. Fora. Ele derrubou dois, finalizou um. Dropa dinheiro, Shkibir. Dropa dinheiro. Dropa dinheiro, não. Calma, o cara ainda não caiu. Tem um cara vivo ainda, caralho. Dropa dinheiro, mano. Vai, rápido. Agora sim, agora sim. Olha, tá cozinhando o carro. Tá cozinhando o carro aí. Cadê o dinheiro, caralho? Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Pega o dinheiro mesmo. Dropa dinheiro. Dropa dinheiro. Dropa dinheiro pra ele me comprar, Skibir. Dropa. Dropou. Vai, Caprito. Vai, Caprito. Não tem muito que chill, não. Se chegar na casa, estoura. O cara vai deixar ir, mano. Aqui na minha frente. Aí, aí, peraí. Calma. Vou pegar armamento dele. Pega, pega. Pode pegar. Não era só esses dois, não. Não vai, mano. Quieto assim, silencioso. O bagulho aqui é louco. Ali, em cima, em cima da torrezinha. Em cima da torrezinha. Em cima da torrezinha. Pulou. Do lado, do lado, do lado. Cai safe. Cai safe atrás do muro. Vem, Caprito. Oi, Skibir. Tanto faz. Aqui, aqui embaixo. Ele tá aí, ó. Ele tá aí embaixo. Ele tá aí embaixo. Batei. Boa. Tô caindo aqui atrás do muro. Boa noite, Melet. Tchau, vai ele, Skibir. Tchau, vai ele, Skibir. É 3v3, mano. Deide, Skibir. Aí, tá na frente agora. Aí, tá na frente agora. Aí, tá escondendo. Aí, mano. Deve tá aqui dentro, mano, do bagulho. Tão vendo ele na direita. Ele tá na direita. Ele tá aqui na direita. Na direita. São três, tá, Caprito? São três. Aham. Eu também derrubei um da... Eu derrubei um da direita. Eu derrubei um da direita. São dois na esquerda. São dois na esquerda. São dois na esquerda. GG, GG, GG. São dois na esquerda e um dentro da direita. Um tava por cima, tá? Boa. Ai, caralho. Fica aí. Fica no canto. Vai vir outro. Boa. Boa, nice. Boa, Caprito. Filho da p***, abri a boca pra falar uma merda dessa. Falta um só. Falta um só. Não, não. Paraguinha. Falta um só. Tá na direita. Um só na direita. Mano, quando ele abri, eu abri junto, velho. Eu matei o da direita e ainda dei no da esquerda. Mas não deu, velho. Falta um só na direita. E ele é o Skip. Também conhecido como Shibin. Se tu bater de frente com ele, é o seu fim. É o rei do Battlegrounds. Top 1 S.A.